O Davizinho tá aqui, ó É, Davizinho Aqui no Brasil, aqui David, o que você tá achando do Brasil? It's good, Brasil? Fala assim, Brasil é bom demais, fala Fala assim, Brasil é bom demais Brasil é bom demais Isso, Davizinho Ok, deixa eu balançar o Davi aqui Ué, Davi, ele gol, hein? Qual é a vizinha? That's sound It's sound Oh, ok, yeah Maybe that's water Oh, that's water over there Yeah, for irrigation And that was the fire Olha lá, o pico do Ibituruna Está lá, ó Esse Ibituruna, vou te contar Olha, ele está lá, ó Lá está a Belinha Maria Dentro da piscina, ó Escondendo lá, ó E aqui no slide está o Davizinho Cuidado, filho Esse é o Davizinho O grande Davizão Davizinho Tá tudo lá sentado, ó Olha lá, Ibituruna Mais uma vez Lindo, né? Não dei mais, ó Davizinho está ali Deixa eu balangar com ele aqui, coitado Que ele está doido, o balangar aqui Deixa eu só Vou dar um esquema com ele aqui Vou usar meu pé aqui, pô Falou Não dá o Davizinho Né, Davi? Meu filho está bom Estou fazendo dessas faíras, ó Bando um Davizinho Tá bom, Davizinho? Hã? Hã? Grande Davizinho Galão querido Ok? Good? Isso, Deus Olha lá, vai dar, sei lá Mas no fundo, lá vai dar, ó Olha lá Basta a BR-116 Eu acho que é a BR-Santo Dumont Que liga Rio Espírito Santo Mais algumas outras aí Rio São Paulo E vamos na piscina aqui agora Vem Davizinho Aqui, ó Quem está dentro da... Ó, um Mermaid Ó, uma sereia Um Mermaid Oh, uma sereia Belinha Maria Uma sereia Cadê? Cadê uma sereia na água? Cadê a sereia? Cadê o Mermaid? Ó, olha Olha, ela está ali Já bebeu A sereia bebeu água Essa sereia bebeu água Olha o Davizinho aí, ó Irmão do Mermaid Olha o Mermaid, olha Olha, olha Oh, my Olha, olha Dê, dê, dê Dê, dê Dê, a mermaid Mermaid, é, um Mermaid Já está me corrigindo, está vendo? Isso é Mermaid, olha A Mermaid Belinha Oi, olha o Dêzinho, ó O Davizinho está na área O Davizinho está no momento de descanso dele Né, Davizinho? Então fala assim, Davizinho Oh, o Mermaid Isso é Mermaid, ó Olha o Mermaid Belinha Mermaid morena, aí, ó Mermaid pretinha, preta Ó, bebeu água Não sabia Cuidado, Isabela Ok Oi, filho O Davizinho está aqui, querendo que eu David Yeah, it's fire Roda, Roda Roda, Roda Olha a Isabela Cadê o que é isso? Cadê? Ah, nega preta O que é dazinho? Não está aí Fica longe da água, ok, filho? Bel Bel, it's ok Go back up Ok, gente Vamos lá, então Só Fim ao Davizinho deitado aqui Fim ao sol aqui Pegando o solzinho Agora bonito aqui agora Sol de ingênuo Oi Fim ao solzinho Fim ao solzinho Aí mais Só até lá Davizinho Olha aí Bitor David That's a shower Where's the shower? Eu vou aqui Quando você está fechado Valeu, gente Então Está feito aqui o vídeo Na piscina do clube Valeu, abraço Valeu, tchau